Não gosto de ficar preso, gosto de viver voando Tudo vem com a periquita que eu vou cutucar Não gosto de ficar preso, gosto de viver voando Tudo vem com a periquita, que eu vou com o Tucano Tudo vem com a periquita, que eu vou com o Tucano As periquita, vem, 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 vem tudo sentando Calopsita vem, calopsita vem, 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 vem Ela vem com a Arara e eu vou cutucar Não gosto de ficar preso, gosto de viver voando Tudo vem com a periquita, que eu vou com o Tucano Não gosto de ficar preso, gosto de viver voando Tudo vem com a piriquita que eu vou com o Tucano Tudo vem com a piriquita que eu vou com o Tucano As piriquita vem, 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 vem tudo sentando Calopsita vem, calopsita vem, 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 vem tudo sentando Ela vem carara que eu vou cutucar Cutucutucutucutucutucutucutucar Cutucar, cutucar Cutucutucutucutucar Cutucar, cutucutucutucutucar